E aí pessoal Hoje eu vou repreencher O cilindro da máquina de gás Tô com o cilindro aqui já Tem a máquina já ligada No momento de tudo, você vai pegar Esse adaptadorzinho aqui Você vai colocar no cilindro de gás Colocar aqui No cilindro O que você vai fazer? Você vai pegar essa mangueira de alta Que é vermelha Chama HP aqui Conectar o cilindro Conectar Conectou Fecha aqui o negócio Fechou Abre a válvula Aí fica um pouquinho de ar nessa mangueira Aqui gente A gente vai vir aqui e tirar o ar dela O ar Apertou A gente agora vai nas configurações Aqui ó Serviços Acostinado do veículo Aí aperta aqui Modo automático Modo manual E serviços adicionais Você vai vir no serviços adicionais Tem aqui ó Drenagem Teste de desempenho Renovamento de refrigerante Recarregar Reciprocento de tele Você vai vir E recarregar Carregar Aperta aqui e entra Entra de novo Aqui ó Para esse nome HP ó Conectar da mangueira HP ao tanque Externo para Abre a válvula do tanque Aqui ó Já abri a válvula lá A pressão subiu E aqui é HP ó HP aqui ó Vamos apertar e entra de novo Aqui ó Aqui só colocar a quantidade de grama de gás Eu vou colocar 5 mil Que é 5 quilos Vamos lá 5 mil Agora eu vou apertar e entra aqui ó Pertar e entra Agora vai Ela primeiro está fazendo a limpeza Na máquina Que ela é automática Aí depois Para ele começar a preencher O servidor interno Ou externo aliás Quando ela começou já Recarregar a máquina Aqui embaixo vai começar a subir Ó As gramas Quantidade de grama Como eu coloquei 5 mil Ela vai demorar um pouco pessoal Depois eu volto Para mostrar a vocês Como é que Que ela ficou Depois ao completar o gás completo Tc Somos Tc 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 Amém. Pronto pessoal, já recarreguei a máquina, o cilindro externo, aí tem que recarreguei como ela fica, fecha a válvula do cilindro, para não fechar a válvula. Fechou, aí tem aqui, remover, acomplamento, HP, ou LP, vamos arrumar aí, acomplamento é isso aqui, remover já. Início do dren da mangueira, que vai fazer os inícios dessas mangueiras aqui, que a linha é a historinha de gás, agora vamos apertar aqui, os drenos, para preencher esses quadradinhos, para preencher um, o segundo e o terceiro, pronto. Aí agora ela vai por conta, ela vai sugar o gás todinho dessa mangueira aqui, para finalizar o serviço, entendeu? Pronto pessoal, deixa aí, tá aí, facinho, é difícil. Se vocês gostaram desse vídeo aí, se puderem me ajudar aí, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho e deixando um like sim para nós aí, eu estou agradecendo. É que cada dia que está passando, eu estou postando mais vídeos para vocês aí, que estão aprendendo, beleza?